Então aqui, bota a bola. É. Cadê o idiota? Oi. Entrou o E já no jogo? Tá carregando. Tô esperando... Depois vê como é que tá as configuração pra... Pra... Vai dar o botão pra andar aí, essas coisas como é que tá. Vê se tá aí bom na arena. Tá. Eu acho que vai tá agora mesmo. Tá a mesma coisa? Tem que... Eu acho que vai tá, não sei. Ah, o cara chegou a atirar. Puto pra me pegar! Esse launch aqui faz abrir nosso 0.50. Rosili! O cara tá me matando! Ah, o cara arruinou a minha pistola. Já era. Ih, já era. Morre logo. Vai na porrada com ele. Fica desgraçado. O cara vai me matar K12. Que cara é noob! O cara é muito noob! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O cara é muito ruim! O cara é com uma doze na mão e eu matei ele com uma enxada! DELTA! Vai nas configuração, bota em CTRLs, vai em A5 e N6. IDIOTA! Pô, só fala pra mim... Só fala pra mim qual é. Qual é a que tá. Porque tipo, tem... Tchau!